Olá! Como vocês estão hoje, nessa noite de sexta-feira? Hoje eu estou toda a Kundalini, porque a minha convidada de hoje é a própria Kundalini. E o que será a Kundalini? Olá, boa noite, boa noite. Família Cristal, DJ Almar, Karina, amiga, Karol Shakhty já chegou a minha convidada. A minha convidada já está online aqui e eu vou pedir para ela entrar. Olá! Venha, Karol Shakhty! Que manja tudo de Kundalini! Com vocês, Karol Shakhty! Saudações! Olá, queridas! Oi, Shana Shana! Oi, amiga! Que linda você é, mana! E você está onde mesmo? Que lugar que é que você está, desse lugar, desse planeta? Eu estou em Americana, interior de São Paulo. Você está em Americana? Americana. Ah, Americana interior, né? De São Paulo, bem-vinda! Boa noite! Olha, a Veridiana está aqui também! Essa menina é uma palhaça e não sabe que eu estou na casa dela e ela está se fazendo de louca! Amiga, me conta que eu estou com esse filtro novo, olha, todo trabalhado na Kundalini. Uma coisa assim, acunda nos meus olhos! A Kundalini, versão malhaça! Acunda nos meus olhos! Está despertando a terceira visão real. A gente tem que ver a nossa Kundalini. Me fala, me fale, me fale de você. Me fale desse seu trabalho com a Kundalini. O que que é a Kundalini? Explica pra gente nessa sexta-feira à noite! A Kundalini, na verdade, ela não é uma cobrinha, é um simbolismo que os mestres, mestras que receberam esses ensinamentos nas tradições orientais, trouxeram pra trazer essa conotação da morte e renascimento, que é uma representação forte da serpente, né? E é uma energia que traz muito a cura do nosso corpo, mas a gente tem que associar essa Kundalini como uma inteligência divina corporificada. Ou seja, existe um guru, uma mestra interna, que não depende de nada ou ninguém, de nenhuma instituição, que está presente em nós pra nos curar e nos ensinar. E essa mestra é a mãe divina. É aquela coisa daquela música, quero me curar, quero me curar de mim. Curar de mim. Exatamente. E aí, essa inteligência corporificada faz tudo. Oi? Fala de novo. Corporificado. É. A Kundalini é uma... É uma serpente que cura na nossa corporificação. Sim, na verdade, a metáfora da serpente é uma representação, né, que existe nesse simbolismo lá do teatro básico. E todo mundo acha que essa Kundalini só sobe e só traz essa expansão pra cima. Mas, na verdade, ela faz também um movimento descendente a partir da nossa consciência. Então, se eu desejo fazer uma sublimação do que é chamado de energia sexual também, nesses meios, eu posso fazer uma elevação. Mas eu também posso usar da manifestação da minha consciência pro mundo material, né, trazer pra manifestação. E aí, o movimento, ele é um movimento contrário. Ele é um movimento descendente. E aí, essa energia serpentina, ela representa mais essa questão vibracional, né, e inteligente que existe ali no teatro básico, só com um simbolismo, né, mas não significa que existe uma cobra dentro da gente ou uma serpente que sobe, né. Mas sim um fluxo de energia muito forte que, trazendo essa vibração, pode se assemelhar a uma manifestação serpentina, né. Então, é o significado de real natureza da Kundalini. E o Kundalini, né, Kundalini, o que que significa, assim? O ku, o da, o li, o ni? A Kundalini é uma palavra completa, né, eu não sei fracionar ela na etimologia, sim, mas é uma representação de serpente mesmo. O significado dela em sânsito, né. E aí, na verdade, nós chamamos de Kundalini Shakti, né. E a Shakti, ela é uma potência. É um potencial latente. Que muitas vezes, que é dito nos textos que as pessoas vão ver, que é um potencial que está adormecido. E que precisa ser despertado. Então, essa palavra Shakti, ela representa a potência, e não algo relacionado a mulher ou feminino. Porque todos os seres possuem suas Shaktis, né. Possuem suas potências. Tanto de elevação de consciência, como de manifestação das ideias da consciência no plano da matéria. Ai, que lindo! É como se fosse a palavra shaman. Exatamente. Ai, que lindo! Eu amo sânscrito. É muito sábio. Então, você ser a Shakti, é você ser a sua shaman também, né. Você descobrir a sua shaman. Você, na verdade, a Kundalini, ela é essa inteligência que era vista também, até mesmo nas visões dos egípcios. Por isso que eles usavam muito a cobra aqui, né, adornando a cabeça. Também nas visões ancestrais, xamânicas, a jiboia branca. Todas essas representações dizem respeito a essa energia de cura corporificada. Que todas as pessoas conseguem despertar em si mesmas, né. Corporificada. Então, existe sim. Eu sei dessa palavra. Adorei. Eu tô corporificada agora. Eu tô corporificada. É uma visão não dual, né. É uma visão não dual. Ou seja, despertar essa inteligência é algo que a sociedade e as instituições maiores, como a política e a religião, não querem. Porque, senão, nós destruímos as estruturas de poder. Porque tudo está dentro de você. A sua shaman, a sua mestra. A sua shakha, a sua cobra está dentro de você. É muito interessante porque, né, tem o lance da shana que canta, a shana que fala. Que todo mundo fala por uma shana que vibra exatamente igual. Então, os homens acham que não tem shana, mas eles têm porque eles falam por uma. Né? E a gente também tem essa cobra interna, mano. A gente tem uma shana e uma cobra, mano. Pega! Correr o bicho-pernas e ficar o bicho-nhaca! A shana pega a cobra! É isso! Que é a energia da materialização, cara. Sim. E o mais interessante é que essa energia tanto pode ser ascendente, né, numa relação com essa shakhti, ter a disposição, né, essa energia que fica no teatro básico, ali no reino da matéria, lá no cu, né, vem lá no cu, na shana, ali onde fica toda a coisa que a gente come e sai, tem que sair, né, se a gente põe pra dentro aqui no buraco da cima, tem que sair no buraco de baixo. E sai com a nossa informação, né, porque passa com todo o nosso corpo. É o plano material, mas ele é muito importante. As pessoas acham que esse lugar, né, ele é impuro, mas a partir da terra que a gente pode expandir todas as outras manifestações e sublimar, né, trazer outros elementos. Então a gente precisa dessa base. E aí essa serpente, dentro da perspectiva tântrica, ela fica enrolada ali, num lingam, né, que é a representação do lingam de Shiva, ela fica enrolada e ela tende a ascender porque ela deseja encontrar Shiva. Então ela quer encontrar a consciência, a expansão da consciência. Esse é o desejo da iluminação, né, então existe muita metáfora, muito simbolismo no meio disso, né. E aí existe o movimento descendente também, onde Shiva quer se experimentar através da manifestação. Então a consciência divina deseja se experimentar de múltiplas formas, por isso existe a individualidade. Por isso existem as pessoas, né, cada uma com a sua medicina, né. Cada um com o seu grãozinho de areia, né, gente, cada um tem o seu brilho, né. Por mais que eu falo isso pras pessoas, as pessoas não entendem, porque assim, tem várias pessoas que cantam, tem várias pessoas que também tem a palhaça, tem várias pessoas que dão aula de canto, de música, de pintura. Mas tem gente que vai ressoar com o jeito que eu ensino, tem gente que vai ressoar com o jeito que a outra irmã ensina. E tá tudo bem. E não tem que ficar comparando, né. Porque uma cantora não é melhor que a outra. Uma cantora canta daquele jeito, a outra canta daquele outro. E não tem que ficar comparando, isso é coisa do patriarcado, esse negócio de comparação. É, exatamente. E a gente tá muito assim, né, mana, competindo com as mulheres, né, porque o meu batom tem que ser mais vermelho. Por que isso? Eu gosto de competir, sabe como eu gosto de competir? Qual que é o peido mais fedido? Aí eu gosto. Aí eu já vou falando, não, tem que ser um dia antes que aí eu já como aquele repolho refogado com bastante ar, viu. Porque é muito louco, né, mano? A gente come, a gente peida o que a gente come, mano. Aí a gente come, a gente caga o que a gente come, né. E dessa perspectiva tântrica, até o seu peido é sagrado. O peido é muito sagrado, é gás. É o beijinho do cu. Que faz até assim, né? É a borboleta. Isso, é parreio. É o bosta. E eu, engraçado, é a criança. É aquele sopro. Você vê que é criança, né? Quando a gente é criança, a gente tem os dois anos, três anos, começa a aprender a falar. Aí a gente já pensa logo na... Adora falar cocô, peido, né? Até o cachorro tá latindo. Verdade. Adora, né? Meu sobrinho tá assim. Meu sobrinho tá assim, Janos. Porque é bem essa fase de transição, não é? É bem uma fase de transição da matéria, né? Do espírito, né? Porque a criança é muito pura, é muito espiritual, né? E aí começa a entender que come, caga, faz peido e, nossa, é engraçado, é fedido. Exatamente, mano. E é um aspecto muito importante, né? De sensorialidade e entendimento, né? Do que é ser um indivíduo também. Tipo, esse cocô é meu, né? Eu que fiz isso daqui. É, a pessoa começa a se entender, né? É que os bichos, né? Os bichos, eles se encheram o rabo, né? E aí eles sabem, pô, esse aqui, o cara tá mais nervoso. Esse aqui eu não vou brincar porque... Exatamente, mano. Pô, esse aqui dá pra dar rolê, que era gente boa. A gente fala, até brincando, né? Nessa filosofia tântrica, a gente fala brincando que a gente tem que colocar o nariz no furico, no cu, e a língua no genital, porque o chakra básico, que é o elemento terra, que tá associado ao olfato. E o chakra sexual, que é o elemento água, tá associado ao paladar. Né? Então, aí os animais, eles mostram com a gente essa sabedoria, né? E o da visão tá onde? Da visão tá onde? O chakra da visão. A visão é o fogo, né? É a região do abdômen aqui. E também tem associação com o Voájna aqui, com o Terceiro Olho, né? Terceiro Olho, Voájna, Záginas. Eu acho que eu tenho os terceiros Záginas. Eu adoro esses sânscritos, Záginas, Záginas. Eu amo também, mana. Ainda que eu nem falo a pronúncia tão certinha. Ah, você arrasa, mano. O trabalho dessa mulher, gente. Fala um pouquinho do seu trabalho, mana. Tempo, estuda. Vixe, meu trabalho começou já... Eu nasci trabalhando já nessa terra aqui. Porque... Quer dizer? Já nasceu na pele de... Eu trabalhava muito na minha mente, né? Viu? Descendo, subindo. Vai! Desde sempre eu fui muito reflexiva, assim. Eu sempre tive várias... Eu sempre pratiquei Yana Yoga, né? Que é o Yoga do conhecimento e do auto-questionamento. Então, quando eu era criança, eu já praticava e não sabia, né? Eu ia atrás muito das informações, eu fazia auto-questionamentos. Eu percebia que eu era observadora e, ao mesmo tempo, objeto observado. Então, eu comecei a entender a minha mente, assim. E aí, eu... Desde criança, eu apresentei alguns problemas de saúde, né? E aí, eu fui buscar nessa área. Então, eu já sabia que eu ia trabalhar com algo que tivesse a ver com saúde e espiritualidade, né? E aí, eu fui me desenvolvendo, né? Fui crescendo, tal. Terminei o ensino fundamental. Com 14 anos, eu entrei no técnico de enfermagem pra começar a trabalhar sobre aspectos da saúde, né? Assim, com a idade que eu tinha, que era com 14 anos. Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu comecei muito cedo. Oh, minha nossa senhora! Eita, coisa boa! E aí, eu aprendi muita coisa. E eu pirava em saúde da mulher também. Gostava de trabalhar com os pacientes. Mas eu tinha uma conexão muito profunda com as pessoas, assim, emocional, espiritual, né? Aí, eu fui crescendo. E aí, fui fazer cursinho. Porque a ideia, na princípio, era fazer medicina. Então, eu ia ter o técnico de enfermagem. Ver se era isso mesmo que eu queria, né? E aí, eu ia fazer o curso de medicina, né? Aí, eu fiz cursinho. Dois anos, ralei o curso. Cú, sim! Ralei o... Ralei o... Ralei o cuzinho no cuzinho. Meu cu. Ralei o... Só no Chagravás. Mano, pior que nem tinha noção que eu tinha o Chagravás. Era tudo aquilo. Foi pelo cheiro, mano. Foi pelo cheiro, ó. Foi pelo cheiro. É que a gente vai pelo cheiro, pelo Chagravás. Agora, eu tô entendendo. Tô entendendo essa parada, velho. Mano, eu vou abrir o ser aula. Aí, eu fiz dois anos de cursinho. Ia fazer o terceiro ano. E aí, eu tava trabalhando em hospital já. Como técnica de enfermagem, né? Aí, eu saí do hospital. Que eu trabalhava. Prestei concurso na Unicamp. Passei e fui trabalhar lá no HC. No Hospital das Clínicas da Unicamp. E aí, eu transei lá. Eu não sabia dessa história com a senhora de febre. É, tô te contando. Sobrou a idade pra te contar. Muito louco. E aí, eu aguentei as coisas. Não, a Chana... Aqui, o negócio é potente, mano. O bagulho é... Chanudo. Chanudo. Aí, eu fui trampar nesse hospital. E eu, tipo, durei uns nove meses lá. Porque eu não aguentei o tranco, assim. Tipo, tudo que eu via lá me deixou muito deprimida. E aí, eu me questionei profundamente se era aquilo que eu ia fazer na minha vida, né? E aí, eu fiquei muito chateada, assim. Eu fiquei um tempo... Entrei numa depressão, assim. Mas aí, eu consegui sair, tudo. E sempre fiz muito esporte, né? Então, eu sempre tive outros interesses, né? E aí, eu me dediquei um pouco mais aos esportes. E fui conectando com o corpo, né? Fui cuidando de mim. E aí, olha a brisa, né? Eu venho de uma família de artistas. Aí, eu falei, cara, então, acho que o meu lance não é com a saúde, né? O meu lance deve ser com outra coisa. Vamos explorar. E aí, eu fui fazer faculdade de design de moda, né? Que foi onde eu comecei a aprender. Sobretudo de vestimentas e meu foco foi na tradição ancestral, dos indígenas, dos africanos, né? Da parte da Índia também, trabalhei um pouco dentro dessa questão espiritual, das vestimentas, dos adornos, tudo. Todos os anos da faculdade, eu fiz isso. Puramente isso, né? Um resgate das filosofias ancestrais a partir da indumentária, da vestimenta, dos acessórios. E aí, a partir disso, eu desenvolvi demais a minha espiritualidade. Foi onde eu descobri os meus gostos reais. E me inclinei muito às tradições indígenas e orientais. Aí, a partir da roupa foi... Olha que interessante! Foi um bagulho que explodiu. Explodiu, assim, ó, consciente, entendeu? Foi muito louco. Foi, assim, um processo que, através da arte, eu conseguia adentrar portais, assim, de elevação e de nutrição interna espiritual. E uma coisa da roupa, né? Que as pessoas julgam como algo fútil, né? A moda como algo fútil. E tem relação com a nossa identidade e o nosso pertencimento. Sim. Né? Isso é muito forte. Então, esses aspectos psicológicos... Diz que os índios se maqueiam, botam os negócios aqui. Cara, coisa linda! Eu tô também fazendo uns traços, assim. Eu tô vivendo com uns traços vermelhos, que o negócio tá pegando fogo. É fogo nos olhos! É isso mesmo. E o ouro com o passado no olho é pra expandir a visão, né? Exato. O ouro com o passado no olho é pra expandir a visão mesmo. A ideia é expandir a visão, né? Aqui também, né? É pra se concentrar mais. Então, tem toda uma conotação muito forte. Oi, Guilherme! E, na verdade, nós não temos mais essa relação, né? A gente se desconectou do simbolismo. A gente virou uma sociedade extremamente racional e metódica que perdeu a noção do símbolo. E o símbolo, ele tá em tudo. Então, a gente falou da Kundalini, que é um símbolo. E aí, o meu Japamala é um símbolo. O meu lenço também é um símbolo. Então, tudo isso faz parte, inclusive, dessa questão aí, ó. Ó, jagubão. Jagubão no pescoço. Só no símbolo. Ah, que coisa linda. Pra quem não sabe, esse aqui é o jagube. É o pedacinho do cipó. É, eu comprei este pibo. É, a gente tava junto. Foi quando eu te conheci, mulher. É, eu tenho um também. Olha que interessante, né? Até a cachorro latiu, ó, Laila, Laila. Que interessante, por quê? Eu não pensei em colocar. Eu falei, vou colocar esse colar. Ele pulou na minha mão, mana. E aí, agora que eu tô vendo que foi quando a gente se conheceu que eu comprei esse colar. Lá com a maestra. Verdade, olha que legal. Que lindesa. E foi muito interessante, porque eu tinha umas coisas com yoga, né? Ai, yoga. Verdade, você falou pra mim. Valei pra você. Esse ponto é interessante, fala aí. Fala aí. A resistência, porque como eu sempre fui bailarina, né? Sempre mexer o corpo, pá, vem, fazer tudo rápido. Ai, com música, ritmo, ai, alonga, levanta as pernas, pula, gira, pirueta. Flexão, capoeira, fiz capoeira. Aquela coisa vata, vata, fuego, fuego, fuego. E aí, a yoga me deixava, respira, fica lá na posição. Respira nessa posição. Ai, que saco. Mas vai, não, eu não gosto de yoga. Tenho paciência, pai, yoga. E aí, né, mana, fui lá e aí já criei essa resistência. Não gosto de yoga. E pronto, acabou. E a yoga hoje que tá me salvando, minha vida. Vou te falar um negócio. Depois de véia. É sempre assim, quando eu dou uns cuspes, isso é muito bom, porque a gente tem que mudar. A gente não tem que ter medo de mudar. Se eu não gostava, hoje eu amo. E isso é fantástico e não tem tempo. Eu posso estar com 70 anos e mudar totalmente uma percepção de uma vida inteira. E ó, isso aqui é vitória, meu. Isso aí é com a linha desperta. E isso, vai, sobe, desce, desce, sobe, tira a casca, põe a casca de novo. Materializa. É a troca de pele, né? É a troca de pele. E aí foi muito louco, né? Porque aí você... Eu lembro que você, antes de começar o ritual, você fez uma meditação, né? Um pranayama, pá, um negócio do ar e respira e enche e sente o ar entrando, o ar saindo, o ar entrando, o ar saindo. E aí eu, nossa, né? Que menina inteligente, falando dos órgãos, do corpo, da respiração. Falei, nossa. Aí a gente consagrou a madrecita. Tivemos um atendimento com a maestra... Maestra, como que ela chamava mesmo? Lourdes Marrois. Lourdes Marrois. Lourdes Marrois, grande xamã. Que a Eli trouxe, né? Eli e uma amiga em comum nossa, né? E aí no dia seguinte, essa bichinha de manhã cedo, a yoga feminina. A yoga pros ciclos femininos. Falei, ai, vamos ver qual que é dessa yoga de ciclos femininos. Vamos lá ver, né? Vamos ver. Mas já com aquelas resistências, já, né? Ai, que saco, yoga. Mas como eu fui com a sua cara... Eu fui com a sua cara na cerimônia. Eu falei, mãe, essa menina manja dos Paranauê. E ela tava com os turbante branco, toda virada na macumba. Eu falei, mãe, essa daí é das meninas. Você lembra, né? A maestra te pegou, te deu umas chicotadas. Chicote do Jagube. E aí, Flamengo? Cleverton! Bem-vindo, gente. Todos vocês aí que estão acompanhando o nosso papo louco sobre Kundalini. Tapa na cara de Jagube. E aí, é muito louco, Ana. Porque aí ela vem com uma playlist maravilhosa de sagrado feminino. As músicas somos medicina, mulheres. E aí, Pachamama. Uma yoga que eu nunca tinha feito com música de grande espírito, de Pachamama. Não aquelas músicas... Aí você fica... E aí, mas essa aí é uma música que eu sabia cantar, né, mãe? Vai lá e abre aqui a útero e vem. E respira e bota ali. Gente, eu gostei dessa yoga! Que era essa yoga na minha vida? Mano, foi amor à primeira iogada. Foi uma... É muito louco, né, mano? Foi um Kundalini. Foi um Kundalini. Vé? 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 E aí, a gente super trocou, né, mulher? Super trocou. E estamos aqui trocando hoje. Muito louco. E aí... Estou fazendo aula de yoga matriarcal com essa mulher aí que está do outro lado. Que está aí na sua casa junto comigo. Fazendo yoga de mulher. E se é aberto pra homem também, mano? Ou é só pra mulher? Como é que é? Então, mana. Tem, sim, possibilidade de fazer aula pra homem. E aí, depois, né, que eu expandi pra esse lado, né, da filosofia mais indígena e indiana, oriental também, que não é só indiana. Aí, eu terminei a faculdade e fui praticar yoga, né? E aí, na primeira aula de yoga, eu falei, cara, isso aqui é a minha vida. Eu vou fazer uma transformação. Foi a primeira aula, assim. Porque eu tive, assim, expansões e entendimentos naquele momento, assim, que eu falei, mano, eu, tipo, nunca tinha tido isso dessa forma, sem, tipo, usar planta de poder ou sem algum ritual. Era eu comigo. Então, foi a primeira percepção da Kundalini, entendeu? Tipo, eu comigo cheguei com a dor, com a dúvida e saí com resposta, assim, ninguém ter falado nada. Entendeu? Você que seu arqueente é a que sai. É. É. Exatamente, só que pelo nariz, né? Do casal. Eu fico toda atrapalhada, segura. Aí, é bom, né? Dá um barato, né? Dá uns barato, mano. Eu lembro que eu fazia isso quando eu era criança. Ficava. Aí, ficava assim, eu vou segurar até quando, até quando, até quando eu vou segurar, eu vou morrer. Ou senão, eu ficava girando, eu ficava girando, girando, de olho aberto, assim, ó. Ah, Mulher Maravilha, que na minha época, aí eu tinha a série da Mulher Maravilha. E aí, ela, quando ela se transformava, ela girava com os braços abertos, assim. E aí, ela ia se girando e ela ia se transformando em Mulher Maravilha. E aí, eu comia aquelas balinhas panda coloridas, e aí cada balinha eu virava uma Mulher Maravilha. E aí, eu girava, girava, girava com os olhos abertos, ficava tonta, parava e ficava... Mano, que pastilha era aquela, velho? Minha pastilha girava e pronto, já fazia a conexão da espiral. É, tem o... Depois você vê uma aula lá, mana, que agora você é aluna da Kundalini Shakti, Brasil. Kundalini Shakti School! Tem uma aula dos ritos tibetanos lá, que é o primeiro exercício que os monges faziam, é girar em torno do próprio eixo, né? Eles faziam esse giro aí. Olha aí, mano. Pra harmonizar a energia, né? Pra trazer a harmonização, tipo a própria energia circulando, né? É um giro em torno do próprio eixo. Gira com os braços abertos. Faz parte dos ritos tibetanos. Ou fechado, assim. Braço aberto. Braço aberto. Tipo o vitruviano mesmo, né? É. A batedeira. E aí eu entrei nesse curso, mana, de yoga. Foi a primeira formação. Hoje eu já tenho três formações na linha do yoga, né? E aí praticando, 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 sempre mergulhei, assim, nas coisas que eu fazia. Eu mergulho mesmo, sabe? É profundo mesmo o negócio, né? Típico meu, assim. E vou, explore, quero saber mais. E aí eu comecei a perceber algumas coisas no meu corpo. E eu sempre tive uma conexão com esse lado do útero. Eu sempre achei massa menstruar, né? E foi de... Aí o yoga, ele foi despertando o meu feminino, mas eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que tá me travando. E aí fui estudando, estudando, estudando. Foi quando eu descobri que os métodos que vieram pra cá, pro ocidente, vieram de homens. E eles trazem sempre uma energia muito de ascensão. Você falou isso na aula, né? Da Terra. É. Da Terra, muito pro Celestial. Então, sempre pensando nesse aspecto da expansão, da iluminação. E as mulheres, elas possuem uma necessidade energética de encontrar mais o vazio, mais o profundo, o escuro. Que é o contrário dessa luz toda. E aí eu falei, cara, então isso aqui tá meio fora do padrão que a gente vive e que a gente precisa, né? E aí foi onde eu fui conhecendo mais a filosofia tântrica, que é a base do yoga postural. Então, se vocês praticam algum yoga ou já viram um yoga que tem postura, isso vem da tradição tântrica, né? Que não tem a ver só com o sexo, na verdade o sexo ele é tipo 10% do tantra, assim. E os outros 90 a galera não comenta, né? Sim. Então, eu fui entendendo esse tantra. E esses desdobramentos, porque existem vários tantras. E aí eu fui buscando, 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 até que eu fui pesquisar, né? Fui na parada ancestral mesmo, igual eu fui na curso de moda. Eu fui no início de tudo, que é a civilização esquecida de Arapa e Moenjodaro, né? Que é a civilização lá da Índia. E aí foi onde eu fui vendo... A gente chama essa civilização mesmo de Arapa e de Arapa? Arapa, né? Ou Moenjodaro, né? Moenjodaro. Boa, mano. A civilização arapiana, né? Arapiana. A Guiã tá aí, a Guiã, a Vônia do Semente Cristal, uma iogueira também das boas, mano. E aí, Guiã? Falou do Jirussuf. Beijo, Moana. Olha as bruxas aqui. Eita! E aí, a gente entra nesse estudo compreendendo que aquela sociedade, ela era muito evoluída. E ela provavelmente tinha uma conexão muito forte com a deusa, porque eles cultuavam muito os elementos da natureza, né? Os animais, as plantas e a sociedade em si, ela se organizava de uma forma muito circular e não tinha templos ou lugares onde parecia que existia uma estrutura de poder. Então, desconfiamos, né? A partir desses levantamentos arqueológicos, porque é tudo a partir dessas pesquisas dos fósseis mesmo, das pinturas, tudo que eles encontraram, né? Que aquela sociedade era matriarcal até um certo período, né? Que depois houveram algumas invasões arianas, né? E aí começou a ter guerra, enfim. E aí eles cultuavam essas tradições, tanto um aspecto masculino, que é o Shiva pra chupa-ti, que seria esse Shiva... Adorei esse Shiva, chupa-ti! Shiva que chupa aqui, mano! Shiva, chupa aqui! Eu já tive umas viagens com o Shivão, já. Tipo, agora que eu sei que... Não, o Shiva é século. A versão chupa aqui, mano. Shiva é poder, velho. Shiva é poder. Caraca, mano! Cara, essa daí pra mim ganhou a minha sexta-feira. Sexta aí linda com o Shivão, chupa aqui. E esse Shiva, mano, ele é parecido com o deus das bruxas, né? Que é o deus cornífero. O cornífero! Mulher! Eu tô amando esse papo, mano. Esse papo tá bom. Tem várias revelações, mano. Várias, tipo, várias pesquisas loucas, assim, que eu faço. Fala de novo o nome de Shiva. Fala de novo o nome de Shiva, fala aí. Eu tô compilando. Pachupati. Pachupati. Ti. Ti. Porque no sânscrito... Olha lá, vou ensinar um pouquinho de sânscrito. Aqui a gente fala muito... Chu, tche, tal. Lá não tem isso. Se é t, é agudo. Então é t, te, ti, to. Entendeu? Então você vai falar... Ninguém vai falar onxante. É onxante. Então... O português, na verdade, ele é até mais difícil, né? Ti. Que outras línguas, né? Eles têm... A gente tem muita variaçãozinha, assim. Que a gente nem percebe, mas tem. É verdade. O sânscrito é mais tranquilo. É verdade, né? Que nem você. Você fala a verdade. A senhora vai soltar. Por quê? Aí, mano... A parada é essa. E aí, esse estipo Pachupati, ele é uma face xamânica, né? Porque ele tem esse aspecto animal. Então, a gente já vê essas raízes xamânicas do Tantra, né? Do desse ovo. E existia muita representação da divindade, né? Das mulheres. Até mesmo duas. Então... A Gabi perguntou se eu prefiro falar Shakti ou Shakti. Então, Shakti seria só se tivesse... Se eu não me engano, tá? Se eu não tô falando bobagem. No tracinho em cima do i. Até onde eu sei, o tracinho em cima do i tem no Kundalini. Mas na Shakti não tem. Então fica Kundalini e Shakti. Que esse Kundalini seria... É, é a forma correta de falar, né? Esse i do Kundalini, ele seria mais... Ele seria dobrado, vamos dizer assim. E dá um... Tempo dele. É canta. Tem que cantar. Tem que cantar. Isso tem muito no sânscrito também. Então, Kundalini e Shakti. E... Perdi a linha aqui. Ah, é. As representações das mulheres, até mesmo nuas, né? Nessas perspectivas. E fazendo posições, né? De yoga, até com a perna aberta, assim. E aí eu fiquei desconfiada, né? E fui estudando, estudando, estudando. Então hoje, o objetivo é trazer um método que tenha essa conotação mais feminina. Porque a gente até desconfia que alguns textos clássicos do Hatha Yoga, eles são, tipo, metade do que é. Porque a outra metade foi excluída, queimada, deletada, entendeu? Porque eles falam muito dessa forma de expansão, até mesmo pra mulher. Porque não tem diferença só entre homem e mulher. Enquanto que, na perspectiva taoísta, que eles são muito tântricos também, os taoístas, né? Toda aquela região ali, da Índia, da China, do Tibete, do Paquistão. Então, tudo ali teve influência desse Tantra, né? Que foi essa tradição que subverteu os métodos ali vigentes da época, né? E aí... E o Tantra é quando a respiração entra e sai, né? Isso, básico. Então, o Tantra, na verdade, ele é um movimento de contracultura. Um movimento subversivo. Então, a tradição védica, que trazia muito essa coisa de, tipo, só o sacerdote pode fazer o ritual, só outra pessoa que vai te iniciar, e porque é assim, e porque, tipo, tirava muito o poder pessoal. E aí, o Tantra veio pra ir contra, né? Esses valores, até porque a filosofia védica resistiu ao respeito, até do sistema de castas. Então, é só os brahmanis que podiam fazer a coisa pura, né? Porque eles eram puros. Porque eles nasceram... Então, por exemplo, o Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, ele era de uma casta elevada. Ele era um príncipe, né? Então, ele era muito de uma casta... E aí, ele decidiu se rebelar. Tanto que o budismo, né? Tem linhas do budismo que são tântricas. E o budismo, ele é uma linha subversiva também. Então, veio tudo esse movimento de ir contra essa norma védica, né? E aí, surgiu o Tantra que aceitou essa igualdade social, né? Tipo, todas as pessoas podem praticar. E incluiu mulheres, né? Porque as mulheres não tinham nem o direito de praticá-la na Índia. Então, a gente recebeu a influência aqui no Ocidente. Mesmo que a gente tá no século XXI, a partir dessas minhas pesquisas que eu faço, né? De um yoga bem masculino. E aí, nessa perspectiva taoísta, a gente vê os meridianos de energia indo todos em direção à Terra. Que eles trazem esse enraizamento, né? E é esse movimento da menstruação. É o movimento do parto. Então, por que toda hora ficar levando a energia pra cima? Se o princípio do equilíbrio é a polaridade. É justamente essa lei do ritmo, né? De subir e descer. Então, fui entrando nas leis herméticas. Meu, eu fiz um compiladão, assim. Aí eu falei, mano, isso aqui tá certo, não é possível. Aí eu comecei a divulgar, né? Começou a ver muita gente participar. E as meninas relatavam, assim, melhoras em todos os aspectos. Tanto na questão fisiológica, ginecológica, como na questão da potência mesmo. Da chácte mesmo. De, tipo, tô conseguindo fazer minhas coisas. Tô conseguindo manifestar. Por quê? A gente busca a iluminação toda hora, a gente sai da Terra, né? Essa é a realidade. A gente sai do plano daqui. Então, se eu faço um movimento de aterramento, né? Eu trago da consciência pra matéria. Então, por isso é a importância da gente trazer. Tem que rebolar, tem que botar a raba até o chão. E ir lá no chão, que nem a África, né? É, mano, existe umas sabedorias antigas, assim, que a parada é muito louca. Tanto que tem uma linha, e não sei se você já ouviu falar, do Kemetic Yoga. Kemetic? Kemetic. Kemetic? Kemetic Yoga. Que é uma linha africana, linha egípcia, né? E aí elas fazem posturas... Mano, eu quero fazer yoga de Kemetic! Tipo a Isis, assim, com os braços abertos. Eu aneegue todos os sete aneegues dentro de mim, e eu no Kemetic, no meu caminho. Você sabe que eu sinto esse caminho de Kemetic? Kemetic, eu até perdi, porque ficou louco o negócio aqui dentro do corpo. Ó, deu um pendinho bom. O caminho de Kemetic é a própria caverna da mulher. E aí eles fazem posturas muito... E achando o caminho de Kemetic e o ovário ali, e o colo. E aí, é muito aferrado. E fã desse yoga? Os africanos são aterrados, né? Eles são muito aterrados, né? E aí essa força, mano, era a parada que eu sentia que faltava, porque daí eu praticava yoga, como eu sou muito aberta, né? Meu psiquismo, ele é muito expandido, assim. Eu sentia muita expansão, e aí eu ficava lá, né, com o Shiva. Eu ficava lá, cara. Porque é muito louco. É muito expandido. Quem derra, né? A Guiã tá sacudindo a raba aqui, a Guiã. Guiã, Guiã. Comecei a mandar mensagem pra você, Guiã. Você vai ser a próxima atividade da Shakhty aqui, da Shana, Shana. Vai lá, apertar em relacionar. É isso. Exatamente. E aí você conectou com o Shiva. Chupa aqui. E aí? E aí eu percebi essa dificuldade de voltar, né? E aí eu fui fazendo estudos de casos. Chegava muitas mulheres. Aí a espiritualidade começou a trazer, né? As mulheres pra mim, assim, sempre com esses problemas daqui, da expansão, desse... Porque, na verdade, pra Kundalini subir, a gente tem que fazer uma inversão da energia. Por isso que a gente faz muito invertida. Ah! Olha lá, a Veridiana tá falando aqui, que ela tá aqui, mas ela escreveu. Então eu tô escrevendo aqui. Ela tá aqui. Eu tô na casa dela, mas ela escreveu, então eu tô vendo aqui. É, que a gente é maravilhosa. Aí ela fala, né, que ela fez muito yoga no pré-parto e foi fantástico o teu controle e conhecimento. Interessante. É muito bom. Yoga pra grávida, né? Então, aí yoga pra grávida é uma parada totalmente diferente, se você for analisar. Tem várias, várias precauções e restrições. E que é bem interessante a gente trazer esse mundo da grávida também pras mulheres que não são grávidas. Pra trazer uma potência pra lá também. Nutrir ali a região do períneo, da pelve. É muito importante isso. Então, isso aí são algumas das coisas que eu fui percebendo e trazendo pra esse método. E aí, por a gente ter essa influência tântrica e ser essa linha subversiva, eu pensei e também recebi um axé aí de uma professora em criar o meu próprio método. Porque eu falei, cara, os métodos que a gente recebe aqui, todos vêm de homem. Por que eu não posso ter essa revelação, esses insights e criar o meu próprio método? Porque eu chupo aqui e eu vou criar o meu método. E abençoada que ela vai chupar aqui. Chupa aqui, meu amor. Aqui é Yoga Matriarcal Kundalini Shakti School, amor. Sabe o que é isso? Foi por isso que eu gostei de outra. É isso mesmo. É umas coisas loucas que acontecem. E aí, eu vi que não fazia sentido eu ficar só nesse estudo, as bases do Hatha Yoga. Eu estudo todos os métodos, né? É a maioria desses métodos aí que foram os homens que fizeram. Tem quantos métodos, mano? Quantos métodos? Vixe, tem vários, mano. Mas de base, assim, que a galera conhece. Eu sei agora, né? Ó, tem o Hatha, que veio do shivaísmo, né? Mais da tradição Nata. Então, o Gorakshanath, o Matsyendranath. Então, eles eram homens mesmo, né? Que faziam, tântricos, né? Shivaítas. Então, essa é uma linha. E tem a linha shakta também do tântra. O shaktismo, que reverencia a shakti, no caso, a figura feminina, como representação da criação do universo e de todas as forças. Então, ela é mais subversiva ainda. Porque ele mostra, tipo, a figura feminina como a criação. Né? Tipo, é isso. É isso. Pra eles, é isso. Então, existem várias linhas de pensamento. Então, o tântra, ele se subdivide em vários, vários métodos, né? Então, aí tem esse Hatha Yoga, que é antigo, um pouco mais antigo, né? Que veio dos Natas. Tem o Ashtanga Yoga, que veio do Patabijóis. Tem o Kundalini Yoga, que veio do Yogibhajana. Tem o Yengar Yoga, que é um de alinhamento, que veio do próprio Yengar. Ele colocou o sobrenome dele. Então, assim, todos são métodos de homens. Yoga Nidra, né? Tem esse Yoga Nidra. Aí, assim, ó. Todos os desdobramentos de Yoga postural vêm do Hatha Yoga, entendeu? A base é do Hatha Yoga. Hatha Yoga, ele se distrinche em todos esses. Entende? E aí, essas variações, elas também vieram de homens, né? O método... Tudo óbvio, tudo rola. Tudo pica, velho. Tudo recola. Mas hoje em dia, a gente tem a liberdade pra criar, né? É que ninguém ainda estabeleceu uma metodologia bem vazada. Ninguém não, Carol Schacht já tá estabelecendo, já tá. Amores, vai no perfil dela, vê. Carol com C. Schachty. Carol Scarpin. Que já tem o Zig lá, incríveis. Relacionado com os órgãos, né? Eu acho incrível quando você relaciona todas as questões dos órgãos. Então, a gente vai fazer essa respiração e essa prática pra trabalhar a célula lá do fígado, a célula do rim esquerdo, a catota que vai sair do nariz direito. Esse dos órgãos faz o tanto que tá o Insta, né? Hã? Sai umas catotas, né? Assim, você faz aqueles... Então, depende, mana. Eu não tenho muito muco, você tem? Eu não tenho muito. Ah, eu tenho muito muco. Tenho muco. É porque você é vata, mais construção vata, né? Mais a secura, né? Esse negócio de vata, né? Vata, pita... Cafa. Cafa. Fala um negócio, fala um pouquinho disso, mana. Eu gosto desse negócio. Ah, tá. Ah, deixa eu só fechar o pensamento. Eu ia citar uma referência aqui. que tem um método hoje que é yoga nidra, mas ele chama yoga restaurativa, que é a Mila Desert, que criou esse método. E ela tem um estudo bem profundo. Ela tem... É yoga restaurativo mesmo, deitado, e só fazendo relaxamento. Tipo, tem toda uma conotação de relaxamento do sistema nervoso. Ela tem vários dados lá. o método dela é bem embasado, assim. É uma mulher que eu conheci, assim, que criou um método, né? Então, ela é uma referência, assim. E aí existem, né? Eu aprendi muito sobre tantra matriarcal com um professor homem. Dois, na verdade. Dois homens. Então, eu fui ficando louca, né? Porque eu falei, caralho, mano, alguém tem que ter um útero aí pra me ensinar. Alguma buceta, será? É, pelo amor de Deus. Não tem caralhos aqui, caramba. Aí, eu fui me estudando, porque, pô, eu tô nesse corpo, né? E fui estudando com esses caras que tem um bom embasamento, que são estudiosos, mas eu falei, mano, eu preciso... Mas não tem esse corpo, né? Não tem esse corpo, não tem esses corpos que são... Não sabe exatamente, né? Encarnado nessa vida aqui, como é, como é o processo, né? E aí, você entrou no assunto dos doshas, né? Então, a gente tem aí a filosofia do Ayurveda, né? Que seria a ciência da vida, um aspecto da medicina indiana, mas não só nesse conceito limitado de medicina, e sim como filosofia mesmo, porque existe uma conotação mística e espiritual, mas que hoje em dia as pessoas se pegam mais com essa coisa tipo, ah, é alimentação. Mas é um estilo de vida, né? O Ayurveda, ele é um estilo de vida. E ele traz uma cosmovisão que vem a partir do Sankhya, que o Tantra se apropriou desse Sankhya e abriu em outras facetas. Não só essa constituição da matéria, dos elementos, mas outras facetas que o Tantra vai falar. Então, esse Sankhya, ele fala muito dos Pantyamahabutas, né? Que são os elementos que constituem a matéria e os estados da mente. Então, nós temos a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, e temos formas que essa matéria se combina. Então, por exemplo, nós temos estados de mente. Uma mente sátrica é uma mente muito elevada, muito purificada, né? Que tem essa associação com a leveza, com essa nutrição, né? E todos os doshas em equilíbrio, vamos assim dizer. Aí nós temos uma mente um pouco mais rajásica, que seria uma mente mais acelerada, ambiciosa, mais associada ao elemento fogo, por exemplo, né? Que seria esse estado de rajas, seria esse estado de movimento, né? Que é importante nessa circunstância que nós vivemos, né? E se tratando dessa energia da expansão da Kundalini, igual a gente estava falando, eles entravam muito num estado sátrico, e aí eles ficavam com a consciência tão, tão elevada que eles precisavam se retirar da sociedade. Então, eles não participavam de uma vida normal, igual a gente vive, né? Eles se retiravam, porque era necessário. Para ter essa elevação naquele nível, era meditar na caverna mesmo, né? Com o chivão. E aí tem esse estado rajásico, que é um estado muito comum para nós, trabalhadores aí, trabalhadores da luz e da sombra, né? Esse estado de movimento, né? De, pô, vamos fazer, ele é nóis e tal. E era ádias, né? Esse estado rajásico. E aí tem o estado tamásico, que seria um estado mais da escuridão, mais da inércia, mais relacionado à sombra, né? Então, sempre tem uma ligação com a trindade. A filosofia indiana, ela tem muito isso. A pureza, o movimento e a inércia. A criação, a manutenção da matéria e a destruição. E aí a gente também tem formas de combinar esses elementos e a partir dessas inclinações e tendências, nascem as pessoas. E essas pessoas têm constituições diferentes. Então, tem pessoas que se associam mais ao fogo, tem pessoas que se associam mais com o ar, que são pessoas que se comunicam muito bem e, tipo, mudam de assunto toda hora e dá aquelas viajadas. E aí tem pessoas que são mais estáveis. Você chega perto dela, dá até vontade de deitar no colo, assim, aquela energia de mãe. E ela tem um corpo mais robusto. Então, são constituições diferentes. É, que é uma energia mais da matriarca, assim, né? E aí são essas constituições que nós chamamos de humores, de doxas. Tem alguns significados, né? Então, existe o doxa pita, vata e kafa. E todo mundo tem todos os doxas, mas a gente tem uma predominância e uma tendência a ter certos tipos de constituição, né? Então, você, por exemplo, né? É claro que a gente não pode fazer uma leitura superficial. Existem vários dados que tem que coletar. Mas você tem uma constituição mais vata, né? Você tem um corpo mais magro, A sua comunicação, ela é mais expansiva e volátil. A gente pode perceber também, eles pegam o pulso. Eles veem a qualidade da digestão. Como é que funciona o teu acne, que é o seu fogo digestivo. Então, o vata, ele tem uma digestão mais instável. Não é tão constante. A fome não é algo exato, né? Tipo, ah, eu tenho fome na hora do almoço. Não, eu vou comer na hora que eu quiser. Tá tudo certo. Eu sou vata, eu sou vata, vata, vata. Vamos fluir. Vamos fluir. Eles são os vatas, mano. E arrota, e peida, e arrota, e peida, e arrota, e peida. E gases, né? Gás, gás. Gás, gás, gás. A comunão de gases é característico muito do vata. Tem que cuidar disso daí, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar dos floralzinhos que fizeram pra mim. Tem uma planta chamada kiyo-yo, que é boa, parece que eu tô tomando chá de kiyo-kiyo. Calvavá, calvavá. É, tô noiva. E aí você já fica nas idades boas, que já vem, os vatas já vem, né? Chega uma idade que o vata pega geral. Isso. Aí com a idade, o vata, ele tende a agravar mesmo. É isso mesmo. Porque o vata vai envelhecendo, minha filha. Vai pegando fogo na Babilônia. Mas dá pra cuidar, né? Dá pra cuidar. Tem todo esse estilo de vida que eles prescrevem, né? Então você vai precisar fazer muita olhação, comer sempre raízes, comida comida. Isso, falaram isso pra mim, que eu tenho que comer muita raiz, muito inhame, muito macaxeira, essas coisas todas. É isso aí. E passar óleo de gizlinho, né? Óleo de gizlinho. E daí pra você comer essas raízes com gui, que é uma manteiga clarificada, ela ajuda a lubrificar o intestino e as bíceps quando você come. Só falar em comer, que o intestino já funciona, já lê. Já lê informação. Vai comer, vai agora. É essa hora, a hora é agora. E você é o quê, Mara? Você é gafa, vata. Óleo de gizlinho, dá no cu. É. Ó, mas eu indico que no cu passe óleo de coco, tá? Porque ele é antifúngico. É o melhor, pessoal. No cu, na Xana também, tem uns lubrificantes. É muito bom, né? Que você tá maria com o ar de fogo. Eu te fujo. Eu, mana, eu tenho uma constituição mais cafa, assim, ó. Olha o meu rosto, como ele é mais redondo. Eu sou mais... Os meus músculos, os meus ossos são mais largos, né? Eu tenho uma tendência a conseguir ganhar mais corpo, né? Mas eu tenho bastante pita também. Eu não sei se eu sou cafa-pita ou pita-cafa, né? Qual que predomina mais? Eu acredito que na minha constituição natal, que é a constituição que é a base, tipo, é que você nasceu com ela e durante a sua vida você vai se desequilibrando, né? O que a gente chama de pracrite, é a constituição natal. Eu acho que é cafa, tá? É o que eu tô pra fazer uma nova consulta. O terapeuta que me tratou da última vez, ele falou da minha constituição ser mais cafa. E a terapeuta agora, ela também, numa live que eu fiz com ela, ela citou essa cafícia aí em mim. Eu vou fazer uma consulta com ela na semana que vem, pra ela colher mais dados e me falar. Então, eu tenho essa característica da constância, né? Eu sou focada. Então, é a terra, né? A terra e a água. Então, é a nutrição. É uma energia nutrição. Então, as pessoas sentem essa energia em mim, né? É uma energia mais maternal. É uma coisa que, tipo, acolhe. E aí, eu tenho tendência à inércia, né? A, tipo, se eu comer demais, não fazer exercício, eu fico dormindo, assim, entendeu? Contrário do Vata, que quer fazer tal, mil coisas. Come fazendo exercício. É, aí, ó. A Guilherme falou ali do olho, né? O olho do cafa, ele brilha, assim, né? Ele é um pouco mais com água. O olho do pita, já, aquele olhar, assim, ó. Ah, tem várias formas de você fazer leitura das pessoas, né? Mas tem que colher, o ideal é que você colhe os dados, né? E aí, a minha digestão, ela é mais lenta. Então, eu tô sempre usando o tempero, sempre estimulando essa digestão, sempre fazendo, né, esse processo de tomar chá e ervas. Tudo que ajuda ao organismo a liberar essas energias, né? Porque eu tenho essa tendência a parar a energia, entendeu? Entendi. E o pita é o quê, o pita? O pita é o fogo, né? Fogo e água. E aí, o pita, ele tem uma associação forte com o fígado, né? Que daí é aquela energia de... É o quê? Vamos embora, vamos fazer essa porra. Vamos dominar o mundo, né, sabe? Nesse caralho todo aqui, ó. Que o mundo é meu, eu vou conquistar o mundo. Eu sou o rei, o imperador. Entendeu? Nossa, é Xangô na live. É, não, e aí você é Xangô, meu. E aí, o pita, ele é muito inclinado à ação, à ambição, à, tipo, uma individualidade mais forte. Tem que tomar cuidado pra não ser muito imperativo, né? Muito competitivo. Se inclina muito pra esse lado, entendeu? Que é uma parada mais do fogo mesmo, bagulha louca, assim. Então, o vata é fogo também, mas é água, é isso? O vata é fogo e água, é isso? Não, o vata é ar e éter. Ah, é ar e éter. Ar e espaço, né, a caixa. Entendi. Tava achando que era fogo. Então, tipo, expansão aí da consciência pra você é um negócio que é dois palitos, né? Rapidão. É, e aí sem ter, aí peixes, aí... Não, aí fudeu. Aí fudeu. Aí você vai esparar a vata. Aí eu vou fazer muito yoga matriarcal, vou aterrar, mexer a pele, porque senão ferra, né? Ai, minha linda, que papo bom nessa sexta-feira. Da hora demais, mano. Desgostaram com a gente. Olha, você tava falando lá, as coisas dos peitos lá, tudo. Comecei a rachar o bico, liberou uma energia aqui no meu coração, uma forte, foi muito bom. Ah, até tossia, assim, né? É isso, porque libera, né? Libera o negócio que a gente às vezes nem sabe o que tá preso e nem precisa saber o que é. A gente só libera. É? Por isso que é bom cantar, rir, né? A gente fica rindo às vezes de nada, mas tá liberando um monte de coisa. Exatamente. A gente ri, né? E é isso, a gente tem que ficar feliz. E dentro dessa perspectiva taoísta, né? Só fechando, né? O riso, ele é importante pra nutrir o coração de uma forma equilibrada, né? Então não é toda hora que a gente fica rindo, até porque tem aquela música, né? Quem ri muito tá rindo de desespero, né? Mas essa energia do riso, ela é importante. Eu não conheço, amor. Canta a música pra eu ouvir. Canta aí. Deixa eu lembrar. Ela canta, ela canta bem. Ela canta a beija. Desejo que você tenha quem amar. Você conhece, mano, essa música? E quando estiver bem cansado... Aí tem uma parte que ele fala, né? Eu acho que é essa a música. Porque ri de tudo, é desespero. Então a pessoa, ela tá tentando se disfarçar... Aquela coisa meio corriga, né? Eu acho que é essa a música. É, tenebrosa! É, tipo, qualquer coisa dá risada, entendeu? Aí quando a pessoa, qualquer coisa dá risada, a gente vê que ela tem um desequilíbrio na energia do coração. Dentro da perspectiva taoísta, né? E aí, quem não ri nunca, também precisa de ajuda. Precisa despertar o fogo do coração. Porque na visão da medicina chinesa, o coração, ele é do elemento fogo, né? É a cor vermelha, o elemento fogo. E abriga o Shen, né? Que é essa mente mais espiritual. Então, a gente, quando tá com esse coração bem energizado, é aquele calor que nutre, né? Não aquele fogo que sobe e queima a cabeça, assim, né? É o calor que nutre. Então existe toda uma energia de equilíbrio. Ah, é o Shen que tá dentro ali. É o Shen. Que interessante, mana. Porque eu fiz o negócio da cacau, né? Que eu fiquei lá, eu cheguei essa semana. É o coração, né? É a Janaína, a Xana também pintou lá. Ela participou do sarau no fogo, né? No elemento fogo rolou um sarau e a Xana, a Xana cantou e imitou e, sei lá, peidou, arrotou. Imitou. Na força ainda da cacau, então... E é interessante porque a cacau, ela tem o cacau, o fruto do cacau, né? Que é uma medicina que a gente foi deturpada. E dentro dela tem as sementinhas, que é as amêndoas, né? Que nasce outros cacauzeiros dessa semente. Então você pega essa semente, chupa aquela gosma branca, que é um leite. Parece umas tetas que saem da árvore. A cacau, pra mim, é uma teta. Linda. Uma árvore linda. Com uma florzinha. Tem também, hein, quer dizer, hein? Também do dedinho, assim. Uma flor que sai. Ela pula do tronco, mano. É uma coisa impressionante. Parece que grudaram a flor ali com cola. Dá, olha demais. Olha aí, florzinha. Porque do nada ela sai, assim, ó. Pum! Do tronco. E aí parece uma mini micro-orquídea. Maravilhosa, com as antenas, uns negócio três, assim, aquela coisa. É um ser cósmico, essa florzinha desse tamanho. E ali no meio dela vai nascendo uma tetinha. Aí vai cair aquelas pétalazinhas. Aquela tetinha começa a ficar maior, vermelhinha. E aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E fica uma tetona amarela. Dessa talagada, assim, umas grandes. Que aí te sai do tronco. E dentro dessa teta amarela, você quebra ela. E tem várias sementinhas com aquela gosma branca. Você chupa aquela gosma branca. Pega aquela carrucinha e bota no sol. Bota no sol, deixa secar bem. Porque o negócio é não fazer a torrefação, né? Deixar secar no... Tá, Itaíntia, que nem a gente faz rapé. Deixa secar no sol. Nada de botar no forno. Deixa. Às vezes demora, mas é bom. Espera o sol. Tem que ter o tempo da natureza, né? Esse é a verdadeira medicina. O homem quer atropelar o tempo. E o tempo tem. Às vezes é batata que você vai comer naquele mês. No outro mês, você vai comer o brócolis. Essa zonalidade, né? Isso. A gente tem que voltar a aprender isso, né? Assim. E é muito louco. Porque aí você... Esse torresmo, esse negócio, essa semente fica com aquela casca marrom mais escura. E aí você pega e... Eu descasquei ela, né? Descasquei essa casquinha assim, ó. E aí dentro dessa casquinha, você vai tirando a casca desse fruto do coração, né? Eu senti muito tirando essa casca do coração, sabe? E aí lá dentro tá aquela minha preta. Que aí você macera. E é o cacau. E ele tem a tal da teobromina, que é a junção de três cháquetes. E aí, mana, é a serotonina, ocitocina e adrenalina. Pensa no fruto do coração. Amiga. Gente. Você toma esse néctar dos deuses. É a ischacau, né? E você tava falando do coração, né? Do dentro do coração. Isso. E aí, mana, o cacau, na verdade, a natureza dele é amarga, né? E o amargo é o sabor que harmoniza o coração. A meia meia. Tô até que a meia meia. A meia da abelha. Tô polinizando geral. Manda, que coisa linda que você ensinou aqui. Muitas graças. Muitas gratidões. Muito namastê, namahá. Por todo esse conhecimento que você passou nesse tempinho que a gente ficou aí. Eu não vou ideia. Eu que agradeço, Pauline. Te obrigada pela cura. A Laila tá falando tchau pra você também. Né, Laila? Tá falando tchau pra Carol? A cháquetes. Rau, 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 cháquetes. A potência do amor. Manda, que interessante a gente finalizar, assim, falando desse coração, né? Do coração. Do coração que... E é amargo, né? Sim. O sabor amargo, né? O sabor amargo nas papilas. E é interessante, porque todo mundo fala, né? Pegaram ali o cacau, meteram açúcar, leite, fuderam com a medicina. Eles acabaram com tudo. É porque isso aí deixa a gente num estado tamásico, que é foi o que eu falei, né? O estado letárgico, o estado da inércia, o estado... Anestesiado, assim. Da doença, né? Tipo, que vai atrair a doença, não a saúde, né? Exatamente. A gente tem que se importar com o que a gente come. Foi isso que eu aprendi nesses dias que eu fui fora aqui da minha casa. O que eu mais aprendi foi isso. os corpos. Temos vários corpos. O que você alimenta nesses corpos? Precisa alimentar bem o físico, precisa alimentar bem o espiritual, precisa alimentar bem o emocional, né? Não pode... E é uma linha tênue, né? Tá vendo? Rir demais já também não pode. Não é bom? Já tá com desvio. Chorar demais também já não pode. Muita tristeza também não dá. Tem que chorar e rir ao mesmo tempo. Tem que chorar e rir ao mesmo tempo. É. Tem que poder expressar as emoções em equilíbrio, né? E entender que elas são cháctes, né? Elas são divinas também. Todas as emoções são divinas, né? É isso. A raiva e a paz. Divino. Tudo divino. Tem que saber no lance do taoísmo, né? Que tem o taoísmo ovariano, é isso? O taoísmo ovariano, é isso? É. Na verdade, o taoísmo, ele é uma filosofia. Ele não tem tanto... Ele não tem esse desdobramento. Igual, por exemplo, o tantra. Tem vários tantras. O taoísmo é o taoísmo. Essa tradição... Ah, não. A China tem duas tradições principais. Kung Fu ovariano. Kung Fu ovariano. Que é o confucionismo. Confucionismo e o taoísmo. São duas tradições predominantes lá na China. E aí, o taoísmo, ele fala muito sobre a circulação da energia sexual também. Então, ele considera as diferenças entre homem e mulher. Isso é uma coisa mágica e muito sábia do taoísmo. Eles consideram a diferença. E aí, nessa perspectiva do yoga, eu não vi isso. Por isso que eu fui buscar. Porque eu tenho essa ancestralidade aí com essa galera da China aí. E aí, eu já me liguei já, né? Então, tem sim uma relação muito forte com o ovário. Mas também a gente deduz que nessas práticas tântricas mais matriarcais e ancestrais também tinham. As mulheres, elas tinham a consciência total de como circular a energia num ovário, no outro. Puxar para os órgãos, né? Trabalhar com a respiração circular, com a órbita microcósmica. Que também é de uma perspectiva mais taoísta, né? Então, tem tudo isso, sim. E um grande mestre que é homem, né? Também. Mas que eu reverencio muito, porque ele é muito sábio, é o Mantakxia. Que ele é um grande mestre taoísta. Também. E aí, ele tem vários livros. E aí, tem a tradição... Mano, aí você vai gostar. A China vai gostar. Tem uma tradição lá na China, antiga, né? Tipo uma seita. Que é das tigresas brancas. Você já ouviu falar das tigresas brancas? Deixa eu ver falar desse negócio dos Yoni Egg, das tigresas. Não é? E aí, essa tradição são mulheres, né? Que estudam a captação, a recaptação da energia sexual, tanto delas como dos parceiros, né? E aí, isso é a fonte da juventude, né? Então, elas viviam, tipo, muitos anos, assim. Sempre jovens, cabelo, pele. E aí, tem várias técnicas, assim. Várias técnicas pra fazer. É tipo eu, assim, ó. Tá vendo, ó? Carinha de 20. É isso, mandei. Perguntar pra galera quantos anos eles acham que eu tenho. Quantos anos você tem, mulher? Quantos anos? Quantas voltas ao sol? Meu Deus, eu tenho 27. 27. Ai, que bonitinho. 27. Eu sou quase 20, 19. Mas tem carinha de 20. Eu sou quase 20. Mano, eu tô perto dos 30, eu tô chocada. Ai, mano, eu tô perto dos 50, eu tô chocada. É bom, mano. Porque se a vida, aquele ditado que a vida começa aos 40, eu tenho 6 anos. Você tem 6 anos. Fui confirmada pelo dog. Filho de baixo pati. 6 anos, né, velho? E é mesmo, é verdade. Porque quando chega nos 40, você fala, mano, quer saber? Foda-se. Oi? Não comia? Vou comer. Não quero mais comer isso, vou comer aquilo. Já sei, já fui, já voltei, já fui de novo, já voltei. Não vou mais. Aí você vai ter, entendeu? A maturidade que é boa. Mas aí o corpo começa a dar um... É, o ciático, uuuh, é negócio. Aí você não enxerga, você não sabe se põe óculos, tira óculos, põe óculos. Eu tenho óculos aqui, mas aí eu não sei se eu ponho, se eu tiro umas horas. Eu enxergo melhor assim óculos, outras horas eu enxergo... Então, não sei. Negócio da idade. Você vai chegar lá, minha filha. Ou se vai. E aí eu fico pensando... Vou fazer muitas técnicas aí pra eu ficar sempre jovem. É, é cantar. Vamos cantar. Porque quando você canta, você articula, né? Toda essa... E é o consolo, né? A gente se dá um consolo. E é a energia também bem fálica, né? O canto, ele faz... Mô! É o masculino, né? É. Porque até o... É tipo quando a gente se forma... É uma auto-penetração, assim, né? É. É uma auto-penetração. Auto-penetração. O cantar é... O ar saindo e entrando e saindo e entrando em forma de ondas vibratórias que vibram suas moléculas, suas águas. E vai subir. Foi galinha, mano. Não, a gente vai voltando pra Shiva. Shiva on, Shiva on, Shiva on, Shiva on, Shakti. Eu fiz uns exercícios que uma falava on Shiva, aí a outra fazia on Shakti, on Shiva, on Shakti, on Shakti, on Shiva, on, mano. Que legal. Aí depois trocava on Shakti, on Shiva, on Shiva, eita! Falei, agora, agora, eu tô o Shiva on Shakti. Explodindo o cosmos. Aí agora eu fiquei sabendo que tem o Shiva chupa aqui, mano. Chupa pipiti. Me segura que hoje à noite eu sou do Shivão. Chupa pipiti. Vou passar os olhos de coco. Obrigada que você tem. Vou passar os olhos de coco, fazer um gargarejo com chá bom. Pronto, já fez a cudalini toda, mano. Você tá louca. Mana do céu e da terra, salve as suas forças, sua ancestralidade, seus estudos tudo aí. E essa sua sabedoria também de passar esse conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele tem que ser transmitido. Eu desejo que essa sua... Não deixeis apagar a chama. Isso. Você tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer agora, mana? Que eu vou fazer. Eu quero me iniciar no Yoga Matriarcal. Ah, eu preciso montar um curso, mana. Mas isso aí vai mais pro futuro. Porque, ó, falar pra você. Tem conhecimento, tudo. Mas eu tenho que estudar muito ainda, assim. Tem que ir pra lá mais um pouquinho, a Shakhty. Mas, ó... É um lado meio mais perfeccionista, assim. Que é necessário. Pra isso que eu quero criar é necessário, sabe? Durante o caminho vai vindo as coisas também que precisa. Às vezes a gente tem que ir no caminho, né? Guiã, 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 guiã. E lelá... É o Laqueche, mano. E laqueche, leque, leque, leque. Eu leio leleque 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 Girando, girando, girando Girando, girando Gira no surf, mano E sobe essa kudaline Vamos achar essa chate, essa xamã Essa xana que fala por esse palo Do caralho Mas tem que falar Chega de ficar com essa xana Parada, quieta Úmida Vamos ventilar essa xana Esse caminho de Kemet Como é que é a yoga lá? Kemetic Kemetic Mano, tem que ter Um módulo desse yoga na sua Formação Vai ter Nossa, mano, você baixou o santo, agora é fortíssimo Que você compilou tudo que a gente falou Em uma frase, tá ligado? É, a xana é o poder da xana, mano A xana Já ficou no leleque Chiquete Chiquete Tô sentindo a energia de Guiã Tô ouvindo o Guiã rindo E é isso As cháctes têm que rir e falar a verdade É isso mesmo, Ana Eu preciso muito disso Porque eu sou muito acadêmica Sabe? Eu sou muito estudo Certinho assim, sabe? Relaxa, né, mana? Bota a chácte pra relaxar Dá um banho de salmoura na chácte Foi pra vibrar Foi pra vibrar Canta, mulher Canta A gente vai cantar semana que vem A gente marca nosso canto Bora Vamos cantar Tô precisando Não sei, mano Eu não sei saudar desse jeito Então, minha gente Amanhã, daqui a pouco Daqui a pouco eu vou estar aqui com Dona Rose e Kareme Ponce Mestrona Eu tô até com medo Nem sei a maquiagem que eu vou botar Eu acho que eu não vou botar nem maquiagem Vou ter que fazer a maquiagem toda no Urucum só, sabe? É Muita ancestralidade Tradicional Tem que fazer o tradicional Tradicional Então é isso, minha gente Dez horas da manhã Eu vou estar aqui com Dona Rose A Xana A Xana da Dona Rose vai falar aqui com a Xana A Xana Hoje, essa sexta brilhantou o nosso Instagram Carol Chakti 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 Um beijo Cheio de Chakti Kundalini Beijo Gratidão Um beijo pra todos aí que participaram Chiva chupa aqui E bora sonhar com o Chivão A Guiã tá com a Xana Chakti 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 Eita Solta essa Chakti Gente, beijo grande pra vocês Obrigada a oportunidade Xana Xana Obrigada a todo mundo Acompanha aí meu trabalho no Insta Viva aí Viva aí Que eu trago Que eu amo fazer o que eu faço Brisa Leve Ô Brisa Leve Samanzona da Bahia Beijo E até amanhã Até amanhã Carol Beijo Mano É nóis do Yoga Chupa aqui Tamo junto A gente se fala Beijo 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 Beijo